AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu Senta aqui Mendei, xará! Esse aí é meu lugar de estudo, xará! Não tá vendo escrito aí não, ó? Xá-rá! Agora você já pode ir não meter nada a marcha, xará! Se querer sentar no lugar de estudo ficou fácil E se apaga que é perfil seu no tiktok, hein? Ô meu mano, tamo junto, hein? Mas tá suave aí, né? Tá suave, já até achei meu motorista aqui Não, só força então, falou! Achou? Vamos mandar uma mensagem nele Não me cancelar, por favor Nossa senhora, o cara não sabe nem escrever Tá de sacanagem, graças a Deus, o cara tá vindo Obrigadão por não ter cancelado Meu Deus do céu, isso aí é marginal É lá que você viu as mensagens Próximo, tchau, tchau Essa aí gostou da foto, hein? Só sabe chorar também essas crianças Meu Deus, pareceu que eu dei, pareceu um chueque também Opa, vem cá, senta aqui no Calinho do Noel, véi Garotinho lindo esse aí, hein? Quem é lindo é o Madibu, Noel Vou trocar um papo com você aí É pra você ficar caladinho, pode crer? Que isso? Que isso é minha bola, só Se dia 25 você piar lá na minha casa E não deixar um PS5 debaixo da minha árvore de Natal O bagulho vai ficar doido pro seu lado, você tá entendendo? Tô cansado já de todo Natal Se eu deixar a meia pra mim, ainda por cima eu comer todos meus biscoitos Estamos conversados, né? Eu sou a linguiça natalina Você vai ver que eu vou arrumar com você se não deixar um PS5 lá, hein? Nossa, tá combinado Entendi Com a foto lá, ó Tem essa de chaminé não, mas tá aí no Brasil, pô Ah, isso aqui nem parece comigo, pô, sai fora Esse ano tá fraco nos biscoitos, hein? Deixa o PS5 pra mim lá Para de comer meus biscoitos Você sabe comer meus biscoitos? Vai tomar pra dentro Vou meter o pé que eu até sei Você não muda nunca, né, Noel? Olha o carro da vassoura passando na sua rua, dona de cachorra São 30 ovos graúdos por apenas 10 reais Eu posso saber o que você tá vendendo aqui de novo na minha área? Irmão, eu vendo vassoura, você vende ovo Tem nada a ver uma coisa com a outra É claro que tem Às vezes a pessoa vem com o dinheiro contado pra comprar os ovinhos Vem a vassoura, acaba levando a vassoura, hein? Nada a ver, Zé, hein? Opa! Ô, Douglasinha, o que você manda hoje? Ah, me dá duas vassouras aí, né? Eu ia comprar o ovo mais vassoura Necessidade maior, né? Tá vendo, Zé? O que você faz com... Fica suave aí, ô carniça Deixa eu vender minhas vassouras aqui Se o senhor não vende esse ovo murcho, véi, seu Aproveita e já abarra isso aqui, ó Ah, lombroso Qual é, Douglasinha? Toma conta dessas vassouras aqui Que eu vou lá pegar esse cara, senhor Vai lá, paizão, faz o seu U, Zé, você não troca essa vassoura e esses ovos aí Na troca desse chup-chup aqui, não? Chup-chup No malê, nesse tantão de chup-chup aqui Que brava que é esse aqui, senhor Qual o nome do seu cachorro? O Papa Nossa, não dá pra escutar nada, mano Qual é a sua cor favorita? Peixonauta Qual é a cor do seu cabelo? Azul Nossa, quase Qual data é o Natal? Caramba Quem foi Dom Pedro? Alberto Qual a sua sexualidade? Chocolate Quem foi Pelé? Minha vizinha Qual é, Zé? Ai, aquela menina ali tá querendo ficar com você, ó Ah, sei não, viu, Zé? Bora, senhor Deixa de ser bobo Você fica aí sozinho fedendo a peixe, menino Você nunca beijou uma menina na sua vida Sua chance é agora Já é, Zé? Demorou, ó Você vai pegar ela no intervalo Oh, mas ninguém pode ficar sabendo, Zé? Você é doido Relaxa Que você saber de quem Você sabe o quê, senhor? Vai saber que você não sabe de ninguém Quem vai saber? Você vai pegar ela aí na escadilha Sozinho Só você e ela Ninguém vai saber, não, senhor Já é Te vejo no recreio No lombrou, menino Cara, aí é o brabo Que isso, Zé? Vai, beija logo, meu filho Só pra eu ver um trem aqui Beija 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 Poucas ideias, senhor Peraí, antes tem uma coisa que eu tenho que falar Pegando a mulher dos outros, né, safada? É agora que eu capoto você Vazei, menino Lombrou, lombrou Hã? Ai, mas não quero falar o ovo, não Só percebendo Vai quebrar o ovo, cara Nossa, eu sujei minha mão toda Nossa, se pá, tá podre, viu? É, se pá Vai cortar, não vai? Nossa 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 Caiu só a poeirinha da cara Nossa Tem só uma, cara Tem duas É Só uma, cara Conta até três juntos pra me dar motivação Vai Um, dois, três Engola, engola, engola Eu odeio esse jogo Tchau Tem muito tempo que eu não gravo vídeo assim, mano Mano, hoje eu vim falar de interclasse O meu fim Interclasse na escola pública Os cara quer mais É capotar todo mundo mesmo Ô Zé, eu vou capotar Você, pode crer? Tu viaja não, ô perneta Que eu vou passar dentro de você Você não vai entender nada Em escola pública Não tem torcida A escola pública Tem humilhação Se você perder a bola Os caras Ô lixo Ô perneta Sai do campo Ô Zé, e nem queira Toma caneta O cara vai jogar tomate no C, meu filho Eu nunca fui muito de jogar interclasse Acho que é porque os caras não me escolhiam E quando escolhi Era na má vontade ainda, meu filho Ah não, mano Só sobrou esse perneta, velho As pernas de pau Se vai encostar na bola A bola vai murchar E a bola tá mó boa, mano Comprei ela ontem Mas teve um dia que eu fui jogar interclasse na escola Os caras não passavam a bola pra mim Então eu tava enchendo o saco Ô mano, passa a bola pra mim, meu filho Até que uma hora os caras apelou E resolveu passar a bola pra mim Só que o cara chutou no alto, mano Digamos que no alto eu não tinha muita habilidade Então toma, meu filho No meu filho, eu só sei rasteiro Nunca joga interclasse Você tá com dúvida no quê? Na matéria aqui Tá, aqui você vai fazer, ó 2 vezes 2 Ah, 2 vezes 2 Quanto que é 2 vezes 2? Aí eu vou ter que fazer, né? Sim, 2 vezes 2 aqui 2 vezes 2 4 4, lógico, né? Aí agora você vai fazer 4 vezes 4 Aí eu vou ter que fazer 4 vezes 4 aqui, né? 4 vezes 4, quanto que dá? 4 vezes 4, quanto que dá? Na escola, ó E tá tudo errado isso aí O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Próximo Que isso, quiabo? Você vai jogar de novo? Você nunca ganha, Zé? Não podemos perder a esperança Tome isso aqui e vaza da minha frente Próximo Se preparem para o resultado da Mega Sena O resultado da Mega Sena é 90 10 8 15 7 E... 30 Ganhei! Ganhamos! Eu sempre acreditei no seu potencial Vamos buscar o prêmio Oi, moço Eu sou o cara que teve aqui ontem E eu ganhei o jogo Como é que é, Zé? Meus parabéns Você ganhou Viu? Por isso eu digo Pra gente nunca desistir Que que é isso? Seu prêmio Mas, moço Eu joguei e foi na Mega Sena Não, não Você ganhou na Mega do Miojo Pelo menos a gente tem a janta Bom dia, turma Vou falar o nome aqui De quem tomou recuperação Esfilir Minda Recuperação Rei de Mundo Recuperação Ele, cara Você tá de parabéns, meu filho Você não tomou recuperação, não Você já tomou, foi, é bomba Granada Até o Estado Islâmico tem medo doceço Numa prova valendo 10 Tem que tirar 10 Você acha que você consegue? Ué, consigo Consegue nada Quero ver Mano, não tem nada que me tire da recuperação Já era, minha mãe vai me matar, Zé Pssiu Você tá precisando das respostas, Zé? Tem tudo aqui, ó Resposta? Quintinho na minha mão agora Eu pago 200 350 500 Fechado Aqui tá a prova Acabei Uai, já? É, professora Parece que alguém vai ter uma surpresinha É, LK, parabéns Conseguiu passar Eu falei pra você que a gente nunca Desse passar de otário Você pegou as respostas do Douglasinha Você até é tirano Sério? Não é que paia Não tô acreditando não, ué Te vejo ano que vem Oi Qual é, motor? Suave? Algum de vocês aí é o Valdis Clay? Visão, motor Dá pra levar 5 pessoas? Ô, chefe Acontece que 5 pessoas não dá, não Dá se você sair Ok, isso Vai sair? Valeu, motor Obrigadão, obrigadão Caralho, perdi Foi meu emprego, velho Quando ele chegou de São Paulo Ele Era apenas um mandrake Mas com o passar dos dias Não teve mais jeito No, Zé Quando eu cheguei em BH O trem começou a ficar doido Todas aquelas gírias Aquele queijo Nó malado demais E o pior É quando ele tentava Lançar os passinhos Tadinho dele, mano Ele não deveria lançar os passinhos Nessas ruas perigosas de BH Eu perdi Meu amigo Ele Cê é doido, mano Como é que cê faz o trem desse? Já falei com cê, ué Depois desse pau que eu tomei aqui em BH Eu vou voltar pra São Paulo Prefiro ser mandrake Tudo começou quando eu me mudei A primeira aparição foi no banheiro Minha mãe falou que eu tava ficando meio maluco Mas eu sei bem o que eu vi Ô, deixa eu cagar em paz aqui, Zé Ele então veio pedir gentilmente para que eu fosse embora Opa Então, Zé Eu moro aqui tem 300 anos, flaga E eu meio que gosto de morar sozinho Cagar em paz E eu acho que esses trens de ficar assustando já saiu de moda Então eu vim aqui te pedindo a humildade para você ir embora da minha casa Vai rolar não, viu, Zé E foi aí que tudo começou Desde então, ele não me deixou em paz Não, Zé, não posso isso não, Zé Sai da minha casa Já é, Zé, tô metendo o pé aí Só agradece Boa tarde, o que deseja Eu queria pedir uma casquinha Só pedir É, tem casquinha de quê? Tem de chocolate, baumilha e mista Eu quero uma mista Desculpa, estamos sem mista Ah, então Pode me dar de chocolate Não tem de chocolate Uai Então eu queria de baumilha, né Mas de baumilha tá meia mole, vai querer mesmo assim? Ah, mas tá foda de achar um negócio bom aqui, hein Ah, mas pode ser, eu já tô aqui mesmo Uma de baumilha, é... Três reais Cartão A maquininha tá com problema, tá aceitando cartão, não Ah, mas que isso, então você fecha esse trem aí, meu filho O que que você tá fazendo com esse trem aberto até agora? Ó, tá tirando Vou meter o pé Próximo Eu queria pijar uma casquinha mista Não tem mista Ah, eu tô satisfeito, viu Ah, esse moleque não come nada Sabe quantas pessoas queriam ter um arroz pra comer? Mas eu... Cala a boca Você devia ser grato pra você ter comida pra comer Aí você fica aí desperdiçando Na sua idade, nem isso a gente tinha Um grão, um grão E daí que é só um grão? Grão é grão Eu não faço comida aqui em casa mais, não Ah 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 Chinelada dupla Trombaca novinha ali agora, pá Não, pior que eu precisava ver se eu tô pela ódio Se eu tiver aparecendo um mosquito E aqui é caranga, liço Não é esse hambúrguer, tá demorando Até dormiu, né, Geraldinho? E aí, gatinha Prazer Gostou? Comprei ontem lá na feirinha O que que esse menor tá arrumando, sou? Não, eu aposto que esse menor nem tá me vendo aqui Vou dar um pavoro nele Perdeu alguma coisa, paizão? Você tá atirando fazendo o carro dos outros de espelho? Foi mal, achei que não tinha Que é feio demais, parece uma briga com cólica Você quase trincou o vidro do meu carro aqui com essa feiure Eu tenho a dó da menina que vai sair com o cesso Eu nunca que na vida deixaria minha filha sair com linguiçóide igual você Peraí, quem que é essa menina dormindo aí atrás? É minha filha, por quê? Uai, era com ela que eu ia encontrar aí Você é doido, meu amor? Amor, eu vou pedir um trem pra comer aqui, você quer? Ah não, amor, hoje eu não vou querer não Tem certeza que você não vai pedir um pedaço pra ela? Ela vai acabar pedindo um pedaço do seu e vai comer ele todo E você vai dormir na broca Amor, tô indo jogar a bola Tá bom, vai lá Na real, você não pode ir lá Porque ela já tá bolada Porque você ficou só dormindo e jogando o videogame a tarde toda Cancela com seus amigos e volte para o sofá Tá tudo bem, amor? Tá, amor, tudo bem Na real, não tá tudo bem É melhor você descobrir o que que tá pegando agora Senão ela vai te acordar de madrugada pra discutir sobre isso Amor, tá bonito? Fala a verdade, hein Essa pergunta é muito complexa Dependendo da resposta, vocês nem vão sair hoje Amor, você achou ela bonita? Pode ser sincero Na real, você não pode ser sincero Porque se você falar que acha ela bonita Ela vai falar pra você namorar com ela E se você falar que não acha bonita, você está mentindo Aí, não, não terminou não, fica vendo A conta Nossa senhora, menina, que tiro Deu cara, foi? Olha aí, tá amarrado Nossa, mulher, eu não tenho dinheiro pra pagar isso, não Menino, eu achei que você ia pagar Eu não, você que me chamou pra vir Ah, não, o que a gente faz? Eu não quero ficar preso e que lavando vasilha, não Eu tenho um bofe gato pra encontrar hoje Tive uma ideia Ó, entra na minha onda Passando mal aqui, ó Passando mal É por causa da comida, tá? Por causa da comida Ah, não Eu não vou pagar essa conta, não, tá? Não vou pagar Vamos processar esse restaurante, viu? Que isso? Vem, amiga, vem A gente não vai pagar essa conta, não Isso tudo só pra não pagar a conta Vou falar alguma coisa Eu vou estar errada Mãe, eu posso ir ali na casa de Gabriela? Ô, menina, fazer o que na casa de Gabriela? Ah, vai ter um churrasquinho lá Vai ir Coisa boba Diz que eles vão nos falar uma carninha lá Na casa de Gabriela Lá na casa de Gabriela Olha, menina Então você vai Mais dez horas Eu quero você em casa Porque nem lavar vasilha daqui Você lava Relaxa, mãe Casa de Gabriela Aqui do lado Pertinho É, né? É Vai lá então Beijo Merda, acabou Nossa, novinha Ainda bem que você veio Eu pensei que você nem ia vir Olha, Jeremias Quase que eu não veio mesmo E você tem que me valorizar Minha mãe ficou me enchendo o saco Ok, é isso, novinha Relaxa só Agora você já tá comigo Dá um beijinho aqui, ó Ai que não, Jeremias Já falei que você é na minha rua Cheio de vizinha fofoqueira Vamos sair daqui rápido Vamos embora, filhão Quanto que é dois vezes dois? Dois vezes dois Eu... Quanto que é dois vezes dois? Eu tenho que fazer a conta, né? Não é possível Dois vezes dois, menino Dois vezes dois é quatro, menino É isso que eu falo, velho O que você fica fazendo na escola? Isso aqui é matéria nova Matéria nova? Você já tá no sétimo ano, meu filho Que isso, Adalberto? Que isso? Eu vou te mostrar o que que é isso Esse menino aqui é um pesadelo Pra ensinar os três, ele Vai, dois vezes três agora Dois vezes três, menino Quanto que eu tinha Dois vezes três Calma, Adalberto Calma É, é calma, né? Então você vai ensinar os três, ele Quem é o desisto disso aqui, ó? Isso aí, sabe o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser tiktokers, ó Vocês seguram esse pé lá, hein? Oi, antes de me conhecer Ela ficou desconfiado Sua mãe sabe que você fugiu de casa, menino? Não, não Eu vim pra festa O que tá acontecendo aqui? Ó, aqui não é lugar de criança não, sou Não, não Não é aqui que é a festa do pijama? Aqui é a social dos crias Você não é uma plaquinha, não? Tá direito Resenha dos crias Ah, sem dancinha É aí Valeu, menor Põe entrar Cheguei Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Vocês, seus filhos pelúcia Tá curtindo, menor? Minha mãe tá me chamando aqui Ó, menor, tá me chamando na calça É nada Não, irmão Minha mãe tá me chamando Isso aqui Não é nada não, sou Minha mãe tá chamando Os caras tinham falado que a festa era do pijama, sou Minha amiga, ele é esse aqui, ó Deixa eu ver Ele é um amor lindo, lindo de morrer Vai, menina, mostra logo, tô ansiosa Se chegar aqui, eu fico até sem ar, olha Não, isso aqui é porque ele não sabe tirar foto direito Gente do céu, tá narrado Ele com a nova moto dele Lindo Trabalha, viu Trabalha 24 horas Trabalha de quê? Ah, não sei Não é bonito Mas ele é mais bonito pessoalmente Você pode ficar tranquila Ó ele ali Venham me buscar Beijo, amiga Tchau Vou ligar pra polícia pra ajudar ela Vou ligar pra gatinha aqui, né, Zé? Alô Visão, minha gatinha Como é que cê tá? Ó, hoje cê vai ter que dar o pedido nesse seu coroa Véia rabugenta aí, ó Que pega, cê vai falar que vai dormir Vai trancar a porta do seu quarto E vai pra janela Na janela eu vou tá te esperando lá embaixo Com uma escada pra cê descer Pra nós poder sair Pode crer? Tá bom Então já é Eu te pego às oito Beleza Beijos Tchau, tchau Ela tava meio estranha, mano Deve ser ansiedade de sair com o pai, tá ligado? É, hoje que eu pego esse doutor linguiça Que tá falando com a minha filha Nossa, menina, tá demorando, hein? Tá, caiu uma pedra lá, sô É, né, Zé? Agora cê vai ver quem que é o coroa rabugento, sô E nunca mais cê fala que a minha filha Já é o seu Cid da Era do Gelo Ó que menor prego, zé Ia dar sorte que ele tá nesse carro aí Se ele tivesse a pé, eu ia pegar ele Ó, o carro morreu, Joaquim Cê é doido demais Acelera esse trem O cara tá vindo, Zé Ó, alumbrou demais Vamos ver o que esse povo quer de Natal, né? Ai, amiga, se eu pudesse Eu pediria o Papai Noel um namoradinho, sabe? Eu também, viu, amigo? Namorado bonito Elegante Super educado Forte Inteligente Que trata a gente bem Nem me fala Eu só queria um namorado Mas, menina, você tem uns 10 Você não escolhe com quem que você vai ficar Ah, é muito bom Se o Papai Noel estivesse aqui Com certeza eu pediria ele um namorado Ah, amiga, mas também tem que ser um cara bem vestido Que dê a gente flores Um cara bem romântico, sabe? Ela tá brincando Tô brincando É claro que ela tá brincando, né, gente? Pelo amor de Deus Namorada agora pra ficar travando a gente? Agora nas festinhas? Ah, me poupe Não, 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 não Ó, 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 ó Nossa senhora, pra lá Me poupe Fala, garotas Uai, vocês não pediram pro Papai Noel namorado? Cá estou eu Aqui, ó, sou só o Papai Noel Olha o que que você fez Amiga Eu sou o Noel Eu tava passando a minha Eu escutei Eu achei que você não ia ter uma boa ideia Eu não me desculpa Eu vou chamar a polícia Aô, ô de casa Quer ver que é cobrando um aluguel de novo Uma hora dessa Que que é, ô filhote de camundongo? Então eu vim cobrar da senhora o aluguel aqui, ó Ai, que aluguel, meu filho? Tá tudo em dia Paguei pra você mês passado Eu, hein Isso aqui tá parecendo perseguição É o que que é? Eu tô escondendo o Bin Laden na minha casa? Não tá em dia não, minha senhora Tem seis meses que você não paga Pera aí Tem seis meses que você mora aqui? Uai, meu filho Te devo satisfação agora? É, você paga minhas contas por acaso? Tem razão Nem você paga suas contas Pera aí Você veio aqui na minha casa pra me desacatar? Não, eu vim pra cobrar o aluguel Por que que você não cobra o aluguel da sua mãe? Aquela véia Como é que é? Esses caras fingem que não escutam Ai, mas me dão ranço Tá surdo, meu filho Você tem que pagar o aluguel Senão você vai ser despejada Mas eu não saio daqui por nada Ah, então eu vou ter que chamar a polícia aqui Você vai ter que sair à força Pai, gente É crime agora Eu tô morando aqui tem seis meses Você nos dá um suporte pra gente O cano aqui tá todo estourado de manhã Chega a feder merda Mas a senhora... Chama a polícia lá Que ela vai prender você De alugar uma casa dessa aqui Sai! E não volta aqui mais não, hein, rato Camundongo, imundo Camundongo, imundo, camundongo Galera, Zé Meu nome é LK, mano Tô fazendo esse vídeo diferente aqui Porque vocês sempre pedem, mano Pra eu mostrar minha rotina Como é que é meu dia Como é que eu sou Como é que é... Tô indo pra festa da minha irmã mais nova, né, Zé Pra quem não sabe Eu tenho quatro irmãos Três irmãs e um irmão Só que nenhum deles mora comigo Meus pais são separados Ah, enfim, long story Isso aqui é nóis chegando na quebrada, né, Zé Daqui na Ipão É, Zé Nasci na quebrada Minha mãe mora aqui O bagulho é doido Cheguei na casa da minha avó Pro parte de mãe pra tomar um café Esqueci de filmar o café Vambora Esse aí é o Dino O cachorro que minha avó tem Desde que eu tenho oito anos de idade Esse cachorro gosta de mim de graça E ele é calamelo Aqui é nóis chegando na casa da minha mãe Agora, onde vai ser a festinha Chegamos lá Fomos recebidos pelo mostarda Que agora tá parecendo uma cabra Meu Deus do céu O que fizeram o cachorro? Esse aí é o mostarda e o pingola O pingola diz ser cabuloso Mas não mata nenhum mosquito Chegamos lá Tinha uma mesinha com bolo Cupcake O nome da minha irmã Fazendo oito anos E as amiguinhas dela Eu queria tá sentado ali no chão Brincando também Mas eu vou parecer meio doido Olha pra vocês verem que engraçado O aniversário é sobre festa do pijama E minha mãe montou umas cabanas E é lógico que eu colei dentro da cabana Pra ver o que é que pega Suave na nada, rapaziada Dá ideia, troquei ideia comigo Minha sobrinha veio me expulsar da cabaninha Mas não deu muito certo, não Fala que não Que dentro dessa cabana Eu não emberro igual um urso Tá, e as crianças brincando Ah, que bonitinho Que que é isso? Que coisa louca Põe ordem, Thais Põe ordem E na hora de cantar o parabéns Olha o olhar de felicidade E alegria dela com essa festinha Nossa, isso mantém meu coração Aquecidinho, viu? Eu vou falar a verdade pra você Nossa senhora, parabéns, Thais Que Deus te abençoe Te ilumine muito Te amo Família, rapaziada Família E é isso, Zé Se vocês curtiram esse novo estilo de vídeo E querem continuar acompanhando Minha rotina aqui que eu faço Deixa o like aí Só pra eu saber De um trenzinho, demorou? É, nóis, se der muito like aí Eu, 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 eu valo Se não der like também Ah, licença, né? É licença Oi Ah Bora pro carnaval, meu filho O bloco já tá quebrando É tudo ali na esquina Pois é, minha mãe não vai deixar eu ir Que isso, Edmundo? Por quê? Diz ela que carnaval é muito perigoso Que tem muito marginal na rua Ih, bobeira dela, sou Deixa eu falar com ela Que eu sei convencer Ah, cê pode até tentar, mas Ô, dona Cleide Fala, tia, tranquilebas Deixa seu filho sair comigo Pra curtir um carnaval ali Prometo que amanhã Quando o sol raiar Ele já vai tá aqui Ah, não sei não Tem muito ladrão aí na rua Nada, tem só eu mesmo Quê? Eu protejo seu filho Nada vai acontecer com ele É melhor deixar pra próxima Cê vai mesmo impedir Seu filho de curtir, Zé Porque a sua época Você curtiu Agora o menino Tem que curtir a dele Ainda mais agora Cheio de música boa Pra curtir o carnaval Não, não bota Tira, 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 tira Pode tirar a música Tá bom, pode ir, pode ir Aí, malou Falei que malou cria Agora vambora com os criês Já tá tudo esperando nós Bora, bora Tchau mãe, beijo Te amo Tchau, tchau Beijo, também te amo Beijo Nu, todo mundo foi bem nessa prova Não tem nem como É que o pai tirou 10, menino Eu tirei 9,5 A sua prova aqui, Alica Ó, a sua aí, Alica Quanto que você tirou? Não sei, irmão Não sei Te interessa? Não interessa pra você no bagulho? Não interessa, né? Só quero saber Quanto que eu tirei? Quanto que eu tirei? Não interessa Não tem que mostrar É pro meu pai Quanto que eu tirei Não, nem pro meu pai Precisa mostrar também Não precisa mostrar pra ninguém, não, irmão Tirei a nota e tirei Qual é, meu filho? Tô escutando você cantar lá de fora Você tá parecendo um avestruz engasgado Não, deixa eu cantar estranho O que é isso, mano? Você tá me tirando Mas você nem sabe cantar, mano De onde você aprendeu, mano? Eu não sei cantar, mano Aprendi a cantar lá no bar do Cleitinho, meu filho Dez três Que eu sou cabeça de picles Mas você já tá pra grande malandrão Mas vamos ver se você sabe cantar, então, Zé Manda aí, manda uma palinha Mas você é pai Tirei I just roll Ingestire Really know Ingestire Calma, dá isso aqui, mano Nossa, você é ruim demais, mano Você não sabe nem cantar Não, sério mesmo Você é muito ruim, Zé Papo resto Que isso, mano Você falou que você sabia cantar, mano Nossa, você não sabe cantar, Zé Sempre cardeiro Sai daqui, Zé E aí, mano, beleza? Salve, beleza? Vai, seu perninha de paliz de dente Você é tão magro que você usa o fio dental de gravata Fio dental de gravata Eu gosto dela, mano Quem vai gostar de um linguiceiro igual você, Zé Linguiceiro igual você, Zé E aí, você tá bom? É, né, Zé Você acha que eu esqueci? Você me zoava lá no quatro ano Que isso? Isso aí ficou no passado Ficou no passado? Foi minha... Bola, Zé Hoje eu namoro com aquela menina lá que você tinha me zoado Olha pra cima Pra cima, eu... Bandão Que isso? Bora, amor Você brinca demais Aí, Zé, chegamos É? Ô, Zé, você é doido demais? Levanta, minha mãe tá ali Segura sua onda aí Oi, filho Como é que foi o carnaval? Foi muito bom, mãe Seu amigo tá bem? Não, não Ele tá bem Ele só tá cansado Vocês não beberam não, né? Não, não A gente só comeu um churrasquinho Churrasquinho Não é esse churrasquinho que não sou Ele conste, ele conste Vocês beberam Bebemos não Então me desculpa Atenção, atenção Jovem faz loucura no carnaval de rua Veja as imagens a seguir Calma Esse aí não é seu amigo? Ó, você vê esse coco Quando sai a garota Meu Deus Eu sou a criança Eu vou ligar pra mãe dele agora Ô, Zé, para de cagar Fora de casa Ô, Francisquim Ô, Francisquim Ô, Francisquim Colégia, Zé, maior calorzão E você tem piscina em casa Você não deixa eu entrar aí Só pra dar um tibu e sair não Rapidão Ô, Zé, já é É um tibu, mano Ó, Francisquim, você é o cara Ô, Zé, mas deixa eu te falar um bagulho Não fala pra ninguém que você tá aqui, não Já é Já é, sou Não vou chamar ninguém, não Festa na piscina Bola geral Colégia, paizão Fiquei sabendo que aqui tá rolando Uma festa da piscina Entra, mano Nossa, só força Colégia, mano Ô, psiu É aqui que tá rolando A festa da piscina Vou dar só uma entradinha Colégia Qual foi, Xaraé Que tá rolando a festa da piscina Não, não Não é aqui, não Que não é aí, Xaraé Você vai deixar eu entrar nesse trem aí agora Não, faz de entrar Faz de entrar Chubão Ô, acho que vai afundar Que afundar, paizão Respeita a minha história, sou Ai, tô cansada demais do trabalho Que barulho é esse? Mas que vagabundagem é essa aqui na minha casa? Eu não sei que isso aqui é Vou com a cabeça Pode ir embora todo mundo Ai, que lembrou, meu Deus do céu Ai, ai, me ajuda aqui, sou Ah, pelo menos a piscina não sujou Cagado na minha piscina Colégia, você pode me emprestar cenzinho aí? Já, é, Zé Só agradece, camarada Vou te pagar Pode crer Ô, Zé, você não tem trintinha, hein, não? Ô, mano Mas e o dinheiro que você já tá me devendo lá? Fica suave, sou Vou tirar o dinheiro ali Mais tarde Já passo que te pague Demorou então, hein? Nossa, deixa eu ver quantos que o pai tem Pra levar a gata no cineminha ali Ô, Zé, que cara Tá me devendo mó dinheiro, mano Eu vou ir atrás dele, sou Olha como é que nós tá, tranquilão com a vida Graças a Deus Mó paz Sem dever nada pra ninguém É, né, Zé Quem tá tranquilão com a vida É um bilado, hein E aquele meu dinheiro que você tá me devendo? Falei que eu ia te pagar Vai pagar a minha bola Sou seu maior pilantra Você vai ver, Zé Não tem muito o que fazer Eu que pensar, não, Zé Eu tô metendo é o pé Levar uns três biscoitinhos aqui Tá ótimo Ô, mãe, eu tô indo embora, viu? Tá bom, fecha a porta quando você sair Ó, eu tô indo mesmo, hein? Tchau, tchau E não tem nada que você fale Que vai me fazer mudar de ideia, tá? Quando eu sair por essa porta Eu não vou voltar Tô indo Nem adianta me ligar Que não vai pegar A sinal do celular, tá? Agora eu tô indo mesmo Vou nessa Nu, eu nunca saí dessa parte Pra onde será que eu vou? Sair andando é isso Será que três biscoitinhos Dá pra há quantos dias? Esmolinha, esmolinha, esmolinha Você tá sozinho, menor? Tem alguma coisa aí Dentro dessa mochila? Alguma coisa de quê? Eu que te perguntei Ó, eu ia perguntar só Se você tem um dinheirinho Pra eu comprar uma pinguinha Ai, meu Deus do céu Oi, mãe, voltei Agora você pode ir lá dar a louça Seu fujão, fugitinho, fujão Próximamente se você fugir Eu vou dar na sua coça, pode crer? Olá, galera Bem-vindos a mais um dia aqui Na vida de escrava Eu falo, ó Esse menino deixa tudo jogado aqui E faz nada Ah lá, ó Esqueceu a toalha Ô, mãe Pega a toalha pra mim Mãe Posta grava Ih, menino Ninguém tá querendo ver Essa bundinha de frango sua, não, sou Ó Bundinha de frango Frango, frango, frango Esse é o pai E vambora que nem eu sei Que pagar a conta de água, não Gente do céu Tá chovendo Ô, menino Vai lá pegar aquela roupa do varal Então logo vai lá Ô, seu Pedro Ele tá dormindo Eu vou acordar ele pra ele ir pra escola Acorda Vamos pra escola Ô, mãe Hoje é sábado Não, tá tirando mesmo Não, tira esse câmera daqui Olha ali lá Vambasília Que bonitinho Eu tenho essa plantinha aqui Essa daqui também Essa daqui é minha árvore, meu amor Tô chegando no serviço agora Sai pra lá, cachorro cagão Cagão, caganeira Vamos ver se esse menino arrumou a casa Tô vendo que não, né? Você não faz nada O que você tá tirando? O que você tá olhando pra minha namorada Seu perna na cara Você tá achando que esse tamanho de nariz Esse é alguma coisa Eu vou te quebrar Eu vou te quebrar Toma A gente sabe se aprender Ah, mãe, é meu irmão Como é que é? Ele é seu irmão? Ah, oi, prazer Prazer é minha bola recheada com cheddar, su Ana, o papai tá te procurando É, eu já tô entrando Ah, desculpa Eu não sabia que ele era seu irmão Não, véi Você só dá uma nota, hein Opa, é o namorado novo da Ana aqui, ó Não fala isso Como é que é? Corre Por quê? Seu vagabundo E vamos com o piroqueiro Trazendo as informações direto do local Olá, piroqueiro Sem bravas, é Tá ligado quando você caga grossão, mano? Aí depois você não consegue nem levantar Foi tipo isso Opa É... Estamos aqui O que você acha sobre o governo atual? É... Sua opinião É... O que você pensa, sim É... Eu acho Pode falar que o jornal é aberto O governo atual é... Muito obrigado pela atenção Esse aí foi o Cleitinho do Borogodó Fica com você, Aline Agora você já pode meter o pé, Zé, sem brava Sabe nem falar do governo atual, su Senhor piroqueiro Conte pra gente como está o clima hoje Então, o dia hoje vai ser bastante ensolarado É... Deu esse trovejão aí, mas é... Passageiro isso aí, passageiro Podem ir pra piscina hoje E foi aqui, na merce... Na mercearia do seu Jorge Que eles fizeram um assalto Você peidou Foi na farofa, né, seu Jorge? O quê? Você peidou na hora, né? Eu não entendi Peidou ou não peidou? Peidei O que que tá pegando aí, Zé? Tô triste Por quê? Porque eu nunca acho ninguém que me quer Ô, Zé, fica na moral aí Tem um aplicativo que chama Badu, mano Badu? É, Zé, aqui, ó Você abre ele Aí você vem aqui, ó E você consegue filtrar pelas pessoas Que tem o mesmo interesse que você Você gosta de quê, Zé? Bom, eu gosto de matemática Fiz equação Teorema de Pitágoras Ah, tem essa menina aqui, mano Ramosa Já marco uma videochamada com ela Pra ver se rola, meu Mas você só não pode aparecer Com essa roupa, né? Você acha que ela vai agradar, Zé? Oi, tudo bem? Oi É um prazer te conhecer, ô filha irmina É um prazer também, ô linguiceiro Tô gostando bastante De começar com você Quem é esse, cara? Esse trabalho é pra quem, Zé? Você é algum tipo de espião? Não, senhor Você tá no telefone da minha filha? A gente só tá tendo um encontro habitual Ah, é uma videochamada É porque eu não sou dessa época, não Toma aí, filho Seu pai é legal Foi aí que eu larguei tudo E decidi virar trapstar Primeiro passo Deixei o cabelo crescer É, eu fiquei parecendo uma velha Segundo passo Botei um óculos E coloquei algumas joias E lancei uma música Tô brincando, tô brincando Ó, acalmou Eu uso la coxa Ela vende decote Sextanteira passada Brizou no malote Ela quer algo sério E eu só lamento Não é de hoje Porque eu não tenho sentimento Eu amo muito meus fãs Sabe, eles são bem carinhosos Comigo Sai daí, meu filho A Globo tá querendo mostrar O cara que sofreu um acidente Eu sou demais, bro Eu tenho dinheiro Não muito Eu sou desse jeito mesmo, sabe? Meio doidão Sai daí, meu filho Cala a boca Acorda Já sou meio dia Vai arrumar casa Estaria um vídeo Ó, você direto e reto, hein? O Joaquim perdeu o celular dele E ninguém vai sair daqui Enquanto não achar Ah, eu quero ver eu não sair Quando esse sinal tocar, irmão Ai, gente Eu tenho compromisso Daqui a pouco Vou poder ficar aqui, não Você olhou na sua mochila? Olhei, professor Tá lá, não, hein? Mas você olhou bem Confere lá Ô, diretor Eu olhei Você tá me achando por causa Porque você tá me achando Cara de burro É claro que eu olhei, ó Olha aqui, ó Vê se tem alguma coisa aí Você vê o que você acha Se eu achar Ô, seu vacilão Tá aí, ó Achou esse celular Tá lá, o celular 10 Tá lá, o celular 10 Tá ligando a saída Você quebrou você na porrada, hein? Bom dia, turma Todos abram o livro no capítulo 1 É, né? Me zoar pelo telefone é fácil Eu quero ver falaram na minha cara O problema de vocês é achar Que todo professor é bobo, né, Zé? Só não assusta quando levar a nota vermelha E pode todo mundo aí Fazer uma redação de três páginas Sobre Pedro Álvares Cabral É, né, professor? O que você fica vendo aí, Zé? Ô, mas como é que você sabe? Eu tô é boladão, su Uai, su Aí, rapaziada Olha o que eu achei Deixa eu ver, papai Acho que é isso aí, parceiro É só uma garrafa só, mano Tá toda suja essa garrafa também, né? Então, eu tava na sua avão, cachão Prazer, cheiro de taquera Então, cachão, você tem três desejos Empacada Eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro Eu desejo morar em Dubai Vulga, a cidade mais bonita do mundo Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Aconteceu nada Eu desejo logo ir pra Paris, ó Vê lá o Neymar, J.R. Toma Cê é louco? Tô me sentindo mó sozinho Sem a rapaziada Eu desejo que os dois voltem Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Toma E aí, galera? Eu vou te mandar pro canil Ô, mano, eu vou pegar vocês, porra Arraga, cachorro Nua, eu tô é na Ambroca Eu vou pedir uma Pits, gol Pizzaria Calabresa Grande Boa noite Boa noite, é da Pitiçaria? Sim Eu falei que é da Pitiçaria Quando eu atendi E tem Pitiça? Sim, senhor Quais sabores? Pra que você quer saber os sabores Se você vai pedir Meio frango, catupiry Meia calabresa mesmo? Quais os sabores? Tem marguerita, quatro queijos Portuguesa, peperoni, napolitano Ah, não Vou querer meio frango, catupiry Meia calabresa mesmo Refrigerante? Quais que tem? Pra que você quer saber quais que tem Se você vai pedir Coca-Cola mesmo? Quais que tem? Temos Fanta, Guaraná, Pepsi, Skin, Del Rey Ah, não Vou querer Coca mesmo Ok E quanto tempo que demora? Por volta de uns 40, 50 minutos No que demora Eu tô na broca É porque a gente não vai de avião Seu merda Vai ficar sem pizza Otário Eu me demito O povo da pizzaria é mó ignorante Fecha a porta Ninguém mais entra Aí, professora Licença pra chegar Tive um imprevisto ali, ó Que eu fui assaltar o cara O cara reagiu Tive que tomar as devidas providências Ah Oi, Juninho Pode ficar à vontade Eu vou sentar aqui, demorou? Você tá no meu lugar, moleque Ô, Juninho Você não vai querer sem andar aqui, não Uai, por quê? Eu gaguei Ó, você tá aí me tirando Bem que eu senti um fedorzão de bosta mesmo Você tá aí, aqui? Teve alguma coisa de importante Enquanto eu não tinha chegado? Teve Teve isso aqui Putzé, mas que letra que é essa aqui? Parecer um furacão Se botar meu cachorro pra escrever Ele se quer melhor Essa atividade aqui é minha, né? Não, menor Claro que é Bom mesmo Bom, turma A matéria Moça, moça Boa tarde Por cem reais você aceitaria o Encontrar Cegas? Cem reais? Cem reais Aceitaria, mas quem é o cara? Por cem reais você aceitaria o Encontrar Cegas? Aham, aceitaria E aí? Tá pronta? Ai, eu tô Pode tirar a venda Ah não Cês tão de sacanagem com a minha cara Uma mina feia é dessa? Como assim? Cês fizeram eu perder meu tempo A mina parece professor Girafales E tem É o que, meu filho? Se olha no espelho Cê parece um Neandertal Volta pra sua era Toma aqui, ó Duas pedras pra você fazer um fogo Que sacanagem, cara Eu tô indo aí embora Cadê meu sem-contro? Que isso? E aí, eu cabeça de calabresa defumada com orégano Bora pro rolê, cê tá pronto Cê tá pronto? Ô mano, minha mãe vai deixar não Uai, por quê? Diz ela que eu tô andando com os amigos muito má influência Ó, sua mãe tá ficando doida Isso aí é porque ela não me conhece, pai Não, deixa eu falar com ela Deixa eu falar com ela que eu resolvo Não, não, não Uai, por quê? Ó o jeito que cê tá parecendo um fugitivo, pai Querer falar com a minha mãe cê não vai deixar nunca Fugitivo? Com esse traje que eu tô aqui Eu consigo entrar no casamento É do Obama, só dá pra gente Que eu vou falar com ela Não, não Faça isso, vamos senhorita Total licença aí, ó No seu barraco aí, ó Cê não vai deixar seu filho piar no baile com nós ali Não, vai ser suave, sou Prometo a zelha aqui antes das 6 horas da manhã Chama a polícia Que polícia, mãe, meu amigo Viu chamar a polícia pra quem? Chama a polícia Pô, eu não tô entendendo por que é polícia, não Ô mãe Agora não liga pra polícia, não Liga pra ambulância Qual que é o número da ambulância, camarada? 1-9-0 Ô moça, ô moça Roda o globo Pra quê, xará? Roda Viu? Cê deu a volta o mundo E até agora cê não se tocou com o amor da sua vida Tá bem aqui na sua frente De comando Dê a volta no mundo não, xará Dê a volta na sua cabeça Olha aqui Igualzinho Que tá atirando Vem passar cantada em mim Eu sou casada, meu filho Olha o meu menino Daí, ó Foi quase, hein, Zé? Você já lavou a louça que eu pedi, moleque? Provavelmente você ainda não lavou a louça E ela sabe disso Ela só tá fazendo essa pergunta Pra ver qual vai ser a desculpa Escarrapada que você vai inventar É tudo eu nessa casa aqui Não, não é tudo você Eu acabei de lavar o banheiro Pra safar no Catar a merda do cachorro Você só tá falando isso Porque eu parei dois minutinhos Pra mexer no celular Eu quero ver o dia que eu morrer Ela faz isso como uma forma De pressão psicológica Para que você saia da frente do computador Ô, minha nossa senhora Esse cara vai me roubar É só questão de tempo Até ele pedir meu celular Quer ver? Qual é, minha nossa? Não, moço Não me rouba, não Pelo amor de Deus Deixa eu só passar uma mensagem Pra minha mãe, então Porque senão ela fica preocupada, bobo Sabe como é que é? Arreda aí pra eu sentar aí, Zé Ah, ah, ah Pode sentar Nossa, cabeça minha Sabe, moço Você não deveria acender a cigarra aqui, não Porque é transporte público E as outras pessoas Como é que é, Zé? Pois eu até acho que eles deveriam Liberar o cigarro Você tem toda a razão Isso aí deveria Isso aí é uma coisa boba O quarto é esse Ah, esse quarto aqui Eu termino em torno de uns dois dias Já Eu já peguei muitos trabalhos como esse Ah, beleza Então o pagamento será quando você terminar, ok? Ah, você pode me dar 50 reais adiantado Pra eu ir no boteco Pra eu comprar uma marmitinha amanhã? Ah, então tá, beleza Ah, agradecido, viu, senhora? O que aconteceu? Por que você não veio ontem? Ah, minha filha Deu um problema no meu pé Olha aqui Olha aqui meu pé Não, não Olha aqui Olha aqui Você tá dormindo? Certinho Hã? Tava medindo o trem aqui Eu aí Ficou olhando o trabalho dos outros A senhora teria um cafezinho? A senhora teria um gole em dar? A senhora me daria 50 reais adiantado? Olha, eu não quero mais o seu serviço Você falou que o quarto ficaria pronto em dois dias Vocês passaram dois meses Ah, beleza Ainda bem que eu tô me livrando desse fumo aqui Ó, pintou igual eu Você não acha não, demorou? É isso mesmo, ó Sacaragem Nós daqui pra mulher E aqueles 50 reais que nós tinham combinado aquela vez? Sai daqui Olha essa bisnova que eu comprei aqui Cala a boca, Cleitinho O cara tá dormindo aí Você vai ficar fazendo barulho no ouvido dele pra acordar o cara? Foi mal Foi mal, né? Depois nós ficamos sem comer aí Não sabe por quê Abaixa, abaixa Ai, meu Deus do céu Nua, essa foi por pouco Agora vamos atacar Vamos nessa, é hora do rango, é isso aí Calma, Cleitinho Vou mostrar pra esse ser humano aí com quantos insetos e faz uma asa sua Cleitinho, não Acho que é da hora de matar nossos irmãos Agora você vai ver, só esse sanguinho seu Cleitinho, fica quieto, né? Agora não É assim que eu sou Não sou provisório, eu sou permanente Meu nome é Cleiton, pô Cleiton, não Foi que bosta Cleitinho, eu falei Cleitinho, ataca Meu Deus, será que eu ligo pro Aedes aegypti? Menos um pé na longa Toma Tô respirando Pega pra mim o martelo que tá lá em cima Certeza que eu preciso de eu ir lá e eu consigo apertar isso aí com a mão Manda, porra Meu pai tá aí tirando Brincou comigo Ah não, é só uma foto minha Nu, eu era feio, viu, Zé? Agora até que eu dei uma melhorada Cadê o martelo? Peraí, sou Cara, apressado, Zé? Mãe, onde é que eu vou achar um martelo no meio dessa bagunça toda? Esse lugar é meio aterrorizante, né, Zé? Tá suave, sou Tem nada aqui não, meio de nada Não Não, 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 não Lombrou, Zé? Cadê a escada? Não, não, pai, você não tá entendendo não Tem alguma coisa aqui dentro, aqui, ó Dá a escada aqui, por favor, anda, anda Anda, pai, anda, vamos Filho Ó, ó o martelo aqui, pô Não é esse menino, serve pra nada Eu pedi só pra pegar o martelinho Vou lá terminar minha construção Que esse menino Lui, esse pisante aí, parça Gradou, né, Zé? 50 mil só pra usar meio no pisante É, Zé, a gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos, né? Você tá ligado? Bom demais, viu, Zé? Ô, Zé, você vai precisar do pisante hoje? Que que esse cara tá falando, sou? Meu pisante, Zé, devolve aí Uai, Zé, o pisante não é seu, não? Me devolve meu tênis aí, só já tem um mês que você tá com ele E essa blusa aí é de quem? É minha também, Zé? Ô, Zé, o pisante é meu, mano Pega! O que que você tá fazendo aí, irmão? Eu já não falei pra você bater na porta antes de entrar? Já tem dias que você não sai desse quarto? O que que tá acontecendo? É porque eu tô vendo todos os filmes da franquia Velozes e Furiosos no Telecine, irmão Pra quê? Como assim, pra quê? Uai, eu... Eu não acredito que você perguntou Ele cai, calma, eu não... Se você não sabe, dia 18 desse mês Lança Velozes e Furiosos 10 em todos os cinemas do Brasil E eu preciso estar sabendo de tudo que aconteceu desde o primeiro filme Ah, vai lançar, né? Não, 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 não sabia Posso ver? Senta aí E não esquece Tá tudo no Telecine Ô, Zé Que que foi, mano? Você viu um vídeo no YouTube falando do apocalipse zumbi, Zé? Que a cidade tá sendo atacada? Que, Zé? Você tá chapando, mano Coloca aí, mano Foi comprovado que zumbis estão lá soltas Atacando a cidade E uma coisa que vocês precisam saber é de Está procurando uma música, mas não sabe o nome dela? Ressu Ah, Zé De música da atualidade Vai, mano, vai Pula o anúncio, meu filho Eu tô tentando, meu filho Pode ser o fim da humanidade Tranquem suas casas Peguem tudo de mais afiado que vocês tiverem E acima de tudo Ressu Rápido que nem um arremesso Ah, eu não acredito, Zé Melhor a pedir música da atualidade Com ele consigo escutar Baixe agora, galera Não vai ficar de fora dessa, né? É o zumbi, Zé Não é o zumbi, não Cabeça de picles Se o zumbi querer dar uma mordida Ele vai tomar pra dentro, Zé Oi, filho Qual foi, zumbi? Não, eu tô feio demais Ah, mas suave Eu vou só ali na padaria Ninguém nem vai ver, não E aí, Zé, é bom? É, é bom E essa roupa aí, tá precisando de um pix? Não, 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 eu vou só ali na padaria Tô zoando, Zé A mina que você gosta tá lá em cima, viu? Oi Oi Você tá linda Obrigada, você também Também é legal Caralho, Zé Não acredito nisso Vamos, mano Vamos, vai Vamos, vai, mano Vamos, é louco Puta, até o Homem-Aranha tá aqui Tudo bem, pessoal? Todo mundo vai apaixonar em mim com esse perfume aqui E aí, suave? Oi Tô bem Saúde Saúde de novo Esse perfume seu é novo? É porque minha rinite ataca Qual é, papai? Qual é? Você tá tranquilão? Nua que tá um fedorzão de bosta Vê se vocês dois não pisarem É o perfume dele Ah, é, seu perfume? Não, mano, é bom, hein? Onde você comprou? Ah, eu comprei lá na... Ah, eu nunca ia lá na minha vida Tchau pra vocês Cuida da caatinga, hein, pai Engraçadão Vai tomar na bundinha, sua Ninguém gostou do meu perfume Esses caras aí, é tudo invejoso Que que é isso no seu pescoço? Anda, camarão, anda Tira a mão de mim, camarão Vamos ficar logo que o meu irmão tá chegando aí Bora então, novinha Que que é isso aí, garibalda? Cê é doida? Não, Roberto Nem é isso que cê tá pensando não É só meu amigo É, seu namorado Vai gostar de saber que cê tá ficando com outros caras Namorado? Que história que é essa? Roberto, cê nem é doido de falar com ele Vou até tirar uma piquitura aqui, ó Diga em X É, né, camarão? Agora cê tá lascado na mão do namorado dela, sua Já vou indo, então Ô, menor Cê sabe onde fica a escola estadual Pintoval do Plankton? Não é que eu fiquei sabendo que minha mulher tá me traindo com o mano lá Que tá de boné, blusa branca, óculos Meu cunhado ficou até de me mandar uma foto Ué É você, menor Ah, rapaz, hoje cê vai aprender a jogar sinuca Ô, pipa, eu prefiro jogar Free Fire, hein Que mané Free Fire, Harry, o quê, sou? Sinuca Tem que aprender a jogar sinuca Tontaco Lá ele Lá eu o quê? Lá ele é o que cê falou Lá ele, lá ele Fala de jeito comigo, rapaz Vai, cê tem que mirar Assim? Tá ao contrário, mula com cabeça, mas sem o cérebro Assim, ó Mira nessa bola branca aí Lá ele Cê tem que mirar nessa bola pra ela pegar na outra e cair na caçapa Segura, rapaz Vai, joga Se concentra Se você acertar, o papai vai comprar uma pinga pra nós Só Pra nós não, só pra mim Pra você, nós compra chiclete Peraí Essa aqui eu vou ter que mandar lá no grupo da família Luquinhas largou o Free Fire, Harry pra jogar sinuca com o papai no bar do seu Antônio Né, seu Antônio? Vai, ele vai acertar, hein Vai, rapaz, tô gravando Nossa, moleque O que que você fez com o seu Antônio? Ué, Claudinho, ali sou Tô devendo ela 50 reais Não, menino Vou dar um jeito de esconder aqui, velho Qual foi, Xará? Olha quem tá escondido ali atrás da árvore Só pra não me pagar, Xará Vou dar um jeito nele Quer ver, Xará? Aí, ó Acho que eu despistei Qual foi, Xará? Tá escondendo alguma coisa? E aqueles 50 reais que cê tá me devendo lá, Xará? Não, Claudinho Eu vou te pagar Eu vou te passar o Pix aí, demorou Valeu, hein, Xará Toma cuidado aí, hein Tá, tá, beleza Nossa, viu, moleque Nossa senhora Outro cara que eu tô devendo Vai me disfarçar aqui, fi Ó, qual é, papai? Sua avó Conta aí que eu te vejo Deus abençoe aí Fala, meu amor Cê é um ano bom Nó, ainda bem que ele não lembrou dos 50 reais, Lu Me safei, fi E, meu tio Dinheiro lá, papai Ó, não vou ficar na churrasqueira hoje não, hein Subiu no muro, caiu de costas Truco seu bosta Menina, me ensina essa dancinha Não, é fácil, ó Loucura O que ela fez comigo Mas é igual eu tava falando com vocês Esse governo atual E não sei se vai muito pra frente Não pode empichar o muro Que cê já é preso Aí, ó Trouxe um nugget Cê ia pro churrasco Nugget? Uai, falaram que tinha que trazer carne Nugget Cê é carne Eu bebo sim Estou vivendo Ô, menino Cê tá fingindo que cê tá bebendo Não, não Eu bebo não Deixa de ser feio, sou Isso aí é refrigerante Não, mãe Mas cê também deixou nem ser feliz É, pode escrever Nugget Não é carne não, sou Acho que é, camarada Eu não vou ficar olhando Churrasqueira, não Ai, deixa eu fazer um bumerangue Antes de comer Bumerangue é minha bengala Cê é bumerangue mesmo Vai voltar pra cê, ó Escuta aqui o seu bola murcha Isso era a minha época Não disse não, hein Carne queimou Que tipo de cara Dá uma festa sem bebida A menina vai me achar um bocó Parceiro, já falei Que eu tenho a solução Pro seu problema Qual? Identidade falsa Deixa eu ver, mano Que leitinho do borogodó Cê até é tirano, mano Quem que vai acreditar Num trem desse aqui? Se você não conseguir a bebida Esquece que a Suzana Do peito fedendo Vai tá aqui, parceiro Que você gosta Desde o sexto ano O que que ela vai pensar Vão lá, mano Bote mais Só estudo Identidade Ah, claro Precisa mesmo É porque Leitinho do borogodó É, leitinho do borogodó Meu nome São 39,50 39 Tá na mão Cê pode fazer um favorzinho pra mim? Claro Ali, ó Cê pega ali, ó Aí cê vira assim, ó À esquerda E vai direto pra polícia Cê tá achando que eu sou Otaro, zé Leitinho do borogodó Sou eu, mano Perdi minha identidade Semana passada Dois mentirosos de uma figa Cês vão ser tudo preso Ô, não foge não, zé Marca aí, meu filho Tô tirando, mano E aí, vamos pra festa? E que é isso aí, mano Que roupa que é essa? Cê tá parecendo um carrapato vestido, zé Ô, zé Eu não vou deixar cê ir pra festa Comigo com uma roupa dessa, não, mano Nossa, chega mais Ô, zé Eu vou te emprestar o kit Pra cê ir pra festa Mas depois cê vai me devolver Não, pode crer, suave Aí, ó Agora sim cê já tá trajado Pra ir pra festa Pelo menos cê não tá parecendo Um calango frito Não, pode crer Logo depois da festa Eu te devolvo Já é, mano? Ô, mano Eu vou pro meu cafofo Mas amanhã mesmo Eu já te devolvo Pode crer? Pode crer, mano Amanhã então Já é Já é Nu, que saudade do meu kit, zé Ô, vou atrás daquele calango safado O ladão já O cara roubou minha roupa E esse é o dador da Nicky aqui que eu comprei É o original da Nicky mesmo Ô, seu cachorro safado Perigoso Mentiroso Esse kit aí é todo meu, zé Cê ainda acredita nesse cabeça de picles? Não devolve o meu kit, velho Fica esperto com esse mestre splinter Ô, e essa peita aí? Empresta ela Ô, Marcelinha Marcelinha Quem que é você? Eu sou o namorado da Marcelinha Não, não Eu sou o namorado da Marcelinha Visão, senhores Quer comprar uma bala de goma, hein, não? Não, obrigado Não, menor Mete o pé daqui, su Me explica essa história direita aí Eu sou o namorado da Marcelinha Tá 2,50 a goma de bala, hein A Marcelinha é Marcelinha? É, eu acho Deixa eu entrar na minha casa pelo menos aí, então Aqui tem só um peito do lado esquerdo? É, que o outro é do direito, né? Cê tá aí me tirando, pegando minha mulher Calma, calma Tá bom, amor Beijo, amor Beijo, amor Quem que é vocês? Quem que é vocês? Então, um, dois, três, é meu pai Nossa, quem que é esse? Qual é, Zé? Pela arte Tá pegando todo mundo Uma palavra, uma música com... Água Água Áudio de água Ô, já tô ensopado já, que eu tava gravando vídeos dos caras Ê, ê, ê Só treze, só treze Isso, que é qualidade, galera Ô, Ramadão, muito indica Eles escutam só Ó, primeira palavra Amor Amor, ficar contido A última grande Do estoque Festa Hoje é festa Lá do meu atlete Pode aparecer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Moça Ô, moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Eu queria passar em branco no meu vídeo Cidade Cidade Cereja. Batom de cereja. Joga a arma em meu rosto. Diga o seu raiva, não toca. Eu bebo seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. É, galera, o vídeo foi esse. Você gostou desse coração, hein, mãe? Flopar é culpa do TikTok mesmo, que eu acho que às vezes flopam. Grace? Oi, Joaquim. Então, queria te fazer um convite. Você gostaria de sair comigo para jantar esta noite? Não precisa se preocupar com nada. Te busco e te deixo em casa com a minha charrete. E o jantar vai ser por conta da casa. Eu sou amigo do dono. Te vejo às oito. Brota. Vou brotar. Brota. Tô brotando, xará. Já brotou? Brotei. Então, agora pra você ir embora, você vai ter que voltar marchando, porque eu tô sem nota pro Uber. É, né, seu pão duro? Você tá atirando, xará. Próxima vez eu vou marcar de ver o Golias, não é você não. Tá cheio de nota aí que eu tô ligado, vai gastar tudo em moedinha no Free Fire, sou safado. Sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas. Ô mãe! Peraí que eu tava correndo. Você tá ligado a Fátima? Fátima, essa vizinha fofoqueira, inclusive eu tenho que ir lá cobrar ela, hein? Não, 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 não. A Fátima Bernardes lá do programa Fátima Bernardes. Eu apareci no programa dela. Que? Você apareceu no programa da Fátima Bernardes? Ó, vou te mostrar. Vai, põe. Uai, cadê? Tá ali, mamãe, no cantinho ali, só cê vê, ué. Não, 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 não. Não, não faz isso. Uai, por quê? Se você chutar essa bola, essa bola vai pegar tanta força que vai bater na cabeça daquele cara ali. Isso resultará numa grande luta que vai afetar a sua vida toda. E como que cê pode saber disso? Bom, eu vim de 2030. É, é, pode parecer meio estranho pra você, mas eu vou ser seu melhor amigo daqui uns anos. E eu não aguento mais todo dia se relembrando dessa briga e pensando nas palavras que cê tinha que ter dito, nos golpes que cê tinha que ter dado. Enfim, amigo, não chuta essa bola, não. Zé, essa audiosérie do Acidente 63 tá mexendo mesmo comigo. Por que você não veio ouvir também? Essa é a terceira e última temporada. E tá disponível lá no Spotify. Vamos entrar. Pera aí que eu tenho que abrir a porta, seu trouxe minhas ferramentas tudo aqui, ó. Vai demorar um tiquinho, então cê fica dando cobertura aí, pode crer? Nó, que isso? Deixa eu fazer meu trabalho, cê também é foda. Então pra que que eu vou ouvir então, paga? Bora, sou. Pega a visão, ela só vai pegar tudo de valioso e meter o pé, sem ficar brincando.